O Iron Maiden tem uma trajetória espetacular, e não é à toa que é uma das maiores bandas que esse mundo já viu. Eu já fiz três vídeos contando a história da banda, sendo o primeiro falando dos primórdios e os primeiros dois lançamentos. O segundo vídeo contando a maravilhosa década de 80 da banda, com o Bruce Dixon no vocal. Já a terceira parte foquei na década de 90 e os altos e baixos que a banda sofreu naquela época. Agora, nesta quarta parte, o Iron Maiden vive seu momento de estabilidade, ostentando um bong na garagem, ou melhor, no hangar. E, atualmente, estão nessa fase, lançando diversos discos de experimentações, aproveitando os três guitarristas. E, claro, toda a capacidade de composição de Steve Harris e os demais membros da banda. Então, aperte os cintos, seja bem-vindos na Edge Force, pois o Voa666 vai começar agora! Salve, galera! Aqui quem fala é Pablo Sato. E, antes de continuar, quero deixar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é, caso não viu as outras três partes da biografia do Iron Maiden, eu convido você a assistir. Assim, você vai ter uma experiência completa da coisa toda. E, o segundo é uma recomendação de uma banda fodástica chamada Die For Reason. Assim como minhas outras recomendações, a Die For Reason é uma banda de power trio aqui do Brasil, com elementos do mais puro metal alternativo, entre outras inspirações. Caso você curtiu, então confira as redes sociais da banda. Tem material nas plataformas de streamers de música, tem videoclipes no YouTube, e vale reforçar, apoie o cenário underground, pois é nele que o rock está mais vivo do que nunca. Bom, recado dado, agora sim, né? Chega de enrolar, prepare o santo grau, fique bem tranquilos e vamos nessa! No último vídeo, falamos basicamente sobre o final da década de 80 e toda a década de 90 do Iron Maiden. E paramos com a volta de Bruce Dixon aos vocais da banda e Adrian Smith estava de volta também como terceiro guitarrista, fechando a banda com Dave Murray e Janik Girs com os outros dois guitarristas, e claro, Nico McBrain na bateria e o chefe Steve Harris no baixo. A turnê da coletânea e jogo Ed Hunter chegou ao fim, e estamos no final de 1999. Durante esta turnê, a banda já estava preparando material para lançar um novo álbum, e agora com a nova formação para a alegria dos fãs. Assim, em 8 de maio de 2000, a banda divulga o primeiro single, acompanhado de um videoclipe fodástico, chamado The Wicker Man. O single foi bem recebido entre críticas e fãs, o que aumentou ainda mais a ansiedade para o lançamento do novo disco. Essa música marca também a primeira canção inédita da formação atual. Ela foi inspirada no filme de 1973 de mesmo nome, além também de ser a música que abre o futuro álbum Brave New World. E por falar em novo álbum, em 29 de maio de 2000, é lançado o álbum Brave New World, marcando o primeiro trabalho de inéditas da formação cesteto da banda. Com esse disco, também temos o retorno do desenhista Derek Riggs, que fez o edge dessa capa, enquanto o desenhista Steve Stone fez de forma digital A Cidade Abaixo, inspirado no cenário de Londres. O álbum revelou para o público características que lembram o rock progressivo em algumas situações. Herança dos dois discos anteriores, apesar das críticas pesadas que a banda recebeu na época do disco The X-Factor e Virtual Eleven, o Steve Harris quis investir nessas características, aproveitando principalmente os três guitarristas. Apenas as canções The Wicker Man e The Mercenary tinham a estrutura considerada comercial, entre aspas. A crítica e recepção dos fãs foram extremamente positivas. Era a volta de dois integrantes que fizeram parte do sucesso da década de 80. Os fãs estavam com sede ao pote sobre o novo trabalho do Iron Maiden. O nome do disco, sendo Brave New World, traduzindo ao pé da letra, admirável, mundo novo, pode-se dizer que fazia analogia nova à fase que a banda estava passando. Coincidência ou não, o nome do disco e música é inspirado na obra literária de mesmo nome, escrito por Aldous Huxley, publicado em 1932. E já era de se esperar que a música-título faria sucesso e se tornaria um dos hinos da banda. Eu disse que o disco herdou rock progressivo, semeado nos dois discos anteriores, e não é à toa, pois algumas das canções foram compostas originalmente para ser do disco Virtual Eleven. Como, por exemplo, A Dream of Mirrors, segundo o ex-vocalista Blaze Billy, ele contribuiu com a letra desta canção, só não foi creditado após sua saída por um acordo entre eles. E pensando bem, se você escuta essa música, dá pra imaginar sim na voz de Blaze. Outro destaque que vale muito a pena citar é a música Ghost of Navigator, que tem uma atmosfera introdutória fodástica, tendo uma virada no refrão, destacando também a bateria de Nico. A música Blood Brothers, pra mim, uma das melhores letras escritas por Steve Harris, que, por sinal, foi uma homenagem ao seu falecido pai, também, segundo rumores, era uma canção que ia ser cantada por Blaze, caso ele continuasse na banda. Porém, essa música, no álbum Brave New World, é um dos destaques. O disco Brave New World, rendeu uma turnê mundial, e que, com as cenas dos shows dessa turnê, foi lançado o clipe, que virou single, chamado Old Solid Planet, no dia 23 de outubro do mesmo ano, mostrando mais um hit desse álbum. E por falar em turnê mundial, essa turnê passou pelo Rock in Rio 3, em 19 de janeiro de 2001, pois é, já faz mais de 20 anos. O Brasil foi palco daquele show antológico, na minha opinião, contendo a melhor versão ao vivo da música Fear of the Dark. dava pra ver a paixão que o público emanava pela banda. Claro que esse show rendeu um disco ao vivo, acompanhado de um DVD. Com o disco Brave New World, mais os lançamentos, os registros no Rock in Rio, preciso nem falar que o Iron Maiden voltou a ficar em evidência. Conquistou mais uma geração de novos fãs, e a banda ia vir com tudo para o início do século XXI. Após a turnê de Brave New World, o Iron Maiden fez três shows beneficentes para o ex-baterista Clive Burr, que foi diagnosticado com esclerose múltipla, tocando as músicas que ele fez parte da banda lá no começo da década de 80. Essa atitude nobre do Iron Maiden se repetiu em mais duas ocasiões, em 2005 e 2007. Infelizmente, Clive Burr faleceu em 2013. Após isso, o Iron Maiden chamou novamente o produtor Kevin Charlie, que havia produzido o álbum Brave New World, e já adianto aqui que ele produziu os álbuns seguintes, que vou falar mais pra frente. E com ele no comando, a banda se reuniu novamente para a gravação de um novo álbum, que seria intitulado como Dance of Death, um ótimo nome de disco, por sinal. Pena que não posso falar da capa do disco, que foi um esboço de Simon Fowler, que fez a arte computadorizada, mas o esboço acabou virando a própria capa do disco. Ato que fez Simon Fowler pedir pra não ser creditado no disco, pela tamanha vergonha. Na minha opinião, o Ed está fodástico de morte, te convidando para dançar, mas o que estraga mesmo é os bonecos do seu lado. Se a capa não convenceu, então o jeito era apostar no seu conteúdo, que um dia antes de lançar o disco no Japão, em 1º de setembro de 2003, a banda divulga o single de abertura do álbum, a música Wild Ed's Dreams. No dia seguinte, o álbum Dance of Death é lançado para o resto do mundo, em 8 de setembro de 2003. Recebeu críticas negativas pela capa, o que iria acontecer de fato, mas teve ótimas recepções dos fãs e crítica por algumas canções e experimentações que a banda fez, como a música Journeyman, que foi tocada praticamente acústica. Mas, o que foi de fato destaque, principalmente na versão ao vivo, foi a música Passion Daily, canção que fala sobre uma batalha da Primeira Guerra Mundial, e tem como destaque a introdução tocada por Adrian Smith, usando a técnica taping, onde toca na guitarra do braço com as duas mãos, e, de fato, essa música é sensacional e, na minha opinião, a melhor do disco. Outros destaques também que valem a citação é a música No More Lies, e, claro, a faixa título do álbum. No mesmo ano, em novembro, o Iron Maiden lança, em formato de single, a música Rainmaker, outro destaque do álbum Dance of Death. A turnê do disco rendeu um DVD e CD ao vivo intitulado Death on the World, com uma capa fodástica, sendo um pedido de desculpas pela capa catastrófica do Dance of Death. No ano de 2005, o Iron Maiden fez uma turnê para relembrar os quatro primeiros discos da banda, como, por exemplo, os discos Iron Maiden, Killers, The Number of the Beast e Pince of Mind. A ideia era apresentar para os jovens fãs que eles conquistaram com os lançamentos anteriores uma amostra de como foi a turnê desses discos na época de seu lançamento. E nessa turnê que ocorreu aquela treta entre o Iron Maiden e a Cheryl Osborne, a esposa de Ozzy Osborne. No caso, foi no famoso Ozzy Fest, onde a Cheryl fez diversas tentativas de sabotar o show da banda, solicitando para técnicos de palco para atrapalhar o sistema de som, cortando a energia, jogar ovos no palco e coisas do tipo. Isso tudo por ciúmes, já que na época o Iron Maiden estava mais relevante que o próprio Ozzy e também era a atração principal em diversos festivais quando os dois tocavam no mesmo dia. Existem versões desses fatos nos dois lados que podem render um vídeo próprio com mais detalhes. E se não me engano, acho que cheguei a falar desse episódio lá na biografia do Ozzy. Mas o que interessa agora neste capítulo é mais um álbum que o Iron Maiden estava prestes a lançar. E pra gente não se perder no andamento do vídeo, na nossa timeline estamos no final do ano de 2005. E nessa época começou a produção do novo disco que ao mesmo tempo estava sendo produzido um documentário sobre o futuro álbum. Assim, a banda estava confiante de fazer um trabalho mais experimental e estava projetando um disco meio conceitual com temas de guerras e religiões. Então, em 14 de agosto de 2006, é divulgado seu primeiro single, a música The Reincarnation of Benjamin Brigg, uma canção nada comercial, contando a história de um personagem fictício criado pela própria banda para divulgar mais ainda essa canção e também o álbum que iria ser lançado dias depois. Então, pra falar em novo álbum, né? Em 25 de agosto de 2006, é lançado o tão aguardado álbum intitulado A Matter of Life and the Death, considerado até então o disco mais longo da banda com quase 72 minutos de duração e também o disco mais conceitual da banda. Destaques para a capa, uma das melhores já feita após a fase sexteto da banda. O destaque desse disco vai para a música de abertura e que foi lançado como single a Different World. Conforme já mencionado, durante a gravação desse disco também foi produzido um documentário que recomendo muito para qualquer fã assistir. Por mais que o álbum não seja o seu predileto, o documentário mostra bastidores das gravações e todo o processo de produção de um disco. Esse álbum teve ótimas críticas e recepções boas dos fãs, considerado em muitos meios de comunicação relacionados ao rock como o melhor álbum de heavy metal lançado naquele ano. Mesmo com toda a recepção positiva do disco, o Iron Maiden também experimentou em tocar o disco na íntegra durante a primeira parte da turnê, feito inédito depois de anos, mas recebeu questionamento dos fãs se realmente isso era necessário, ainda mais tratando-se de um disco novo e muito longo. Bom, se fosse um power slave na íntegra, acho que ninguém iria reclamar, né? O Iron Maiden agora estava na zona de conforto, digamos assim, pois a formação já estava bem estabelecida. A banda lotava estádios e também era headline em qualquer festival que era chamado. Então, resolveram reviver a turnê do power slave misturado com a turnê esquecida do Somerim Time, intitulado como Somerim Back in Time World Tour. Simplesmente, o Iron Maiden juntou o que tinha de melhor na década de 80, mais a música Fear of the Dark e fez uma excursão pelo mundo para delírio dos fãs. E para essa missão foi encomendado um Bong 757 que precisou ser configurado para receber a tripulação e integrantes de todo o equipamento da banda. Esse avião foi chamado de Edge Force, ganhou uma customização com o logo da banda e tem como piloto-capitão o vocalista Bruce Dixon. É isso mesmo, galera. O vocalista da banda é que piloto o próprio Boeing. Creio que isso não é novidade para os fãs do Iron Maiden. Com esse reforço da aeronave permitiu que o Iron Maiden investisse mais ainda em cenário no palco e pirotecnias, enfim. Pois conseguiram transportar todo o equipamento para qualquer lugar do mundo. Feito o que acontece até os dias atuais com as turnês que vou falar mais pra frente. E, pra divulgar ainda mais essa turnê, o Iron Maiden lança uma coletânea chamada também de Someri Back in Time com uma capa sensacional com o Edge do Someri in Time saindo de dentro da pirâmide envelhecida do Power Slave, contendo as melhores canções de 1980 a 1989. A turnê só acabou em 2009 e rendeu mais uma coletânea, só que reunindo as melhores versões ao vivo de cada música tocadas em cada país durante essa turnê. Esse disco, pra mim, é a melhor opção que você pode apresentar para as pessoas que não conhecem o Iron Maiden, pois reúne as melhores músicas, a melhor ordem e sem falar na transição de uma música pra outra que parece que foi gravada em um único show. A interminável turnê Someri Back in Time pode ter rendido também composições novas durante as viagens e estadias em hotéis. Por que não, né? Falo isso, pois no início de 2010, o Iron Maiden entrou em estúdio para gravar o mais novo disco, que muitos estavam suspeitando que seria o último disco de inéditas da banda. Isso porque, em algumas entrevistas, o Steve Harris já alegou que faria 15 discos de inéditas com o Iron Maiden. E o próximo disco, justamente, é o 15º disco da banda. As suspeitas aumentaram mais ainda após divulgar o nome do disco, que seria The Final Frontier, um nome bem sugestivo que poderia relacionar o fim da discografia do Iron Maiden. E assim, eles viveriam apenas de fazer shows. Steve Harris, por sua vez, nunca desmentiu essas suspeitas, mas, como vocês sabem, esse não foi o último disco da banda. Talvez a suspeita de ser o último disco foi bom para divulgar o novo futuro trabalho e assim, o Iron Maiden estaria sempre nos holofotes. Bom, sendo o último disco de inéditas ou não, os fãs estavam ansiosos para conhecer o novo trabalho. e tiveram uma amostra com o single Eldorado, lançado em 8 de junho de 2010. A ansiedade acabou em pouco tempo. Em 13 de agosto de 2010, é lançado o 15º álbum do Iron Maiden, o The Final Frontier, sendo especulado o último álbum da banda, com uma capa temática, espacial, combinando com o título do disco, recebeu ótimas críticas e alcançou o topo das paradas, em uma época em que o metal estava em baixa na grande mídia. Até hoje, né? A crítica que tenho desse disco é que deveria ter 11 faixas, já que dava para separar a música introdutória Satellite 15, que tem quase 4 minutos de duração da música título do álbum, a The Final Frontier, que é um dos destaques do disco e muito foda por sinal essa música. Além da faixa título e da Eldorado, que já citei, podemos destacar também a música The Alchemist, que me lembrou um pouco o Iron Maiden do começo da década de 90. The Final Frontier com o passar do tempo recebeu críticas variadas. Uns rasgavam elogios dizendo que é melhor disco desde o lançamento do Brave New World e outros diziam que o disco não era tão inspirador, pois era cansativo, já que na época era o disco mais longo da banda com 76 minutos e 34 segundos de duração. Até os dias de hoje, ele não era tão inspirador, e não é bem recebido por alguns fãs, apenas considerando a faixa título e a Eldorado como as músicas que se salvam. Mas isso é relato nos dias de hoje. Na época do The Final Frontier, o disco alcançou a primeira colocação nas críticas em 28 países, incluindo o Reino Unido, feito que não acontecia desde o lançamento de Fear of the Dark lá em 1992. Já nos Estados Unidos, a banda ficou em quarto lugar na avaliação da famosa revista Billboard, que é um feito sensacional para o mercado fonográfico que respira a música pop. Além disso, o Iron Maiden ganhou o seu primeiro Grammy com a performance da música Eldorado. É por essas e outras que eu falo que The Final Frontier é um ótimo disco que ainda vai envelhecer bem. A turnê do The Final Frontier rendeu um disco e DVD ao vivo lançado em 2012 intitulado Em Vivo, gravado em Santiago no México, no Estádio Nacional. E antes de encerrar esse capítulo, vale mencionar o lançamento da coletânea From Fear to Eternity, onde reúne os sucessos do ano de 1990 a 2010, sendo que as músicas cantadas por Blaze Billy nessa época foram substituídas por versões ao vivo cantado pelo Bruce Dixon. Após a turnê do The Final Frontier, o Iron Maiden agora anunciou mais uma turnê que ia reviver o passado e dessa vez foi a Made England com a temática do disco Seventy Song of a Seventy Song. eles aproveitaram o gancho e finalmente oficializaram como CD o show gravado em fita cassete de mesmo nome lançado lá em 1988. Essa turnê passou pelo Brasil e no Rock in Rio de 2013 uma apresentação fodástica uma apresentação fodástica que eu tive o prazer de assistir. Após o final desta turnê nostálgica em 2014 o Iron Maiden deu início a produção do novo disco mas infelizmente foi interrompida após o vocalista Bruce Dixon ser diagnosticado com um câncer na língua fato que deixaram todos os fãs obviamente preocupados mas felizmente o câncer foi descoberto em estágio inicial e Bruce Dixon ficou curado desse mal que assola a humanidade. Após se recuperar no ano de 2015 a banda conseguiu concluir a produção do novo disco que prometia ser mais longo de todos com pegadas mais progressivas e com temática totalmente conceitual parecia que não seria nesses moldes após ser divulgado em 14 de agosto de 2015 o single Speed of Light música com uma estrutura comercial acompanhado com um clipe mega fodástico fazendo uma homenagem de a evolução dos games enquanto conta a história da banda em 4 de setembro de 2015 é lançado o álbum The Book of Souls sendo até então o mais longo da banda com 92 minutos de duração e por conta disso o lançamento rendeu o primeiro disco duplo de inéditas da banda também nele consta a música mais longa da carreira a Empire of Clothes que encerra o disco com intermináveis 18 minutos lançado como single e só pra constar essa música é muito foda The Book of Souls recebeu ótimas críticas superando nesse aspecto o lançamento anterior e tem gente que gostou tanto desse disco que até hoje fala que é melhor que o Brave New World coisa que eu discordo destaques para a capa do disco onde notamos que os traços do Ed lembra as capas antigas principalmente o Ed do Pins of Mind além dessas canções já citadas quero destacar também a faixa título além da faixa título também temos a música Death or Glory que estreia o disco 2 do álbum e lembra muito o Iron Maiden da década de 80 talvez a melhor música do disco como sempre o Iron Maiden promoveu esse disco em uma turnê mundial e atualmente é o último lançamento de inéditas da banda e quem diria a temática do álbum The Book of Souls e algumas músicas seria a preparação do terreno para o lançamento de um jogo do Iron Maiden claro protagonizado pelo mascote Ed o jogo é um RPG mobile lançado em 2016 chamado Legacy of the Beast para as plataformas Android e iOS e no enredo o Ed está em busca de fragmentos de sua alma e ele viaja pelo mundo inspirado nas capas dos discos e músicas do Iron Maiden e pra você que curte a banda e tem um smartphone um pouco decente recomendo muito realizar uma jogatina vale a pena vai para promover esse jogo adivinha pois é o Iron Maiden realiza mais uma turnê com o tema do jogo passando em 2017 no Brasil sendo novamente a atração do Rock in Rio enquanto isso no mesmo ano é lançado o disco ao vivo The Book of Souls Live Chapter que infelizmente não foi lançado de forma física tudo por conta das baixas vendas de DVDs mas o áudio faz parte da biografia mesmo sendo lançado apenas em formato digital e por falar em ao vivo em 2020 o Iron Maiden lançou o registro da turnê Legacy of the Beast gravada em 2019 na cidade do México sendo até então o último trabalho da banda até o momento do lançamento desse vídeo então é isso galera essa foi a biografia do Iron Maiden nesse novo formato que eu tinha previsto cinco partes porém coube tudo em quatro partes peço desculpas pelo equívoco mas acontece de qualquer maneira deu um trabalho enorme para fazer esse vídeo e os outros episódios então peço por gentileza deixe o like no vídeo para fortalecer isso ajuda demais pois assim ele fica mais relevante na plataforma e entrega para mais pessoas assistirem caso não é inscrito eu lhe convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do Iron Maiden sugestões observações e qualquer coisa deixe nos comentários com a devida educação bom é isso eu vou ficando por aqui falou e tchau tchau